Aonde você colocou o sutiã? Olha lá, nos pés. Agora como fiz? Ficou engraçado, olha ali. Ficou parecendo que realmente já tem peito. Dá aqui que eu vou ter uma foto para o Diego. Vem cá. Vira para o Diego. Vai, Diana. Di, olha só, o que ele tinha um peitinho. Vem cá. Não. O Diego vai gostar de ver isso. Não, ele tá fazendo com silicone, né? Vai lá para mostrar seu pai, Nina. Não. Pai, Nina. Não. Então esquece. Não mostra nada para o Diego, não. Ele não vai ver nada, não. Ficou bonito, mas ela não quer aquele tipo. Deixa eu ver direito, Nina, como ficou. Deixa eu ver a Nina. Ficou chique. Deixa eu ver. Nossa, Nina. Você ficou muito bonito. É muito feito, não é não? O meu peito aqui. Na barriga? Aham. Nossa, já tá caído, hein? Na barriga. Só o meu peito aqui mesmo. Para cima? Muito para cima. Não. Não. O meu peito. O seu peito é vermelho ou rosa? Olha. Vermelho. Não.